A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11 versículos 27 a 28 Naquele tempo enquanto Jesus falava uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram Jesus respondeu muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática Caríssimo irmão, caríssima irmã Durante esses dias em várias partes do Brasil Nossa Senhora Aparecida é celebrada Na segunda-feira é o dia de Nossa Senhora Aparecida Para nós no Pará estes são dias especiais porque estamos em pleno Sírio de Nazaré Amanhã é o dia do Sírio de Nazaré E a igreja nos brinda magnificamente no dia de hoje com este Evangelho Que abre o nosso coração para a compreensão da importância da figura de Nossa Senhora Importante no plano da salvação Não em primeiro lugar pelo fato físico de ter gerado no corpo o verbo de Deus que se fez carne Isso também é importantíssimo No entanto, mais felizes Aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática E quando Nossa Senhora chegou à casa de Isabel A sua prima Ouviu aquele belíssimo cumprimento de Isabel Feliz aquela que acreditou Que se iam de cumprir as coisas Que foram ditas da parte do Senhor Maria é feliz Nossa Senhora é feliz Quem se espelha nela Para viver a palavra de Deus Para amar a igreja É uma pessoa feliz Uma pessoa alegre, contente De bem com a vida Em paz com a sua própria existência Essa é a nossa vocação É o nosso chamado A Virgem Maria Estrela da Evangelização Seja colocada Diante dos nossos olhos Como esta luz preciosa e bonita Ela que realiza Como ensina a igreja O mistério da lua O sol é Jesus Esta luz do sol Se reflete em Nossa Senhora Essa também é a nossa vocação Felizes por ouvir a palavra de Deus Felizes por seguir a Jesus Nós também Nos tornamos capazes De expressar este mistério da luz Que vai até a lua E refletir A mesma luz que vem de Jesus Cristo É palavra de vida eterna Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto